Harry Potter Lindo Tem a coleção ali Mostra a coleção Mostra, mas que gosta De filmagem Que? Vou ler aqui Mostra de que? De filmagem Descoitos Bom 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 E aí E aí E aí E aí Muito bom Colocar a luz Meus olhos Tá vendo? Ficou, Luísa Pra onde? Pra casa Pra casa Ô, negão, vamos mesmo lá no Preincente, tá bom? Vamos Quando? Você quer ir no sábado ou no domingo? Vamos no sábado lá Eu fui lá com meus Pô, negão, eu posso te mostrar um negócio? O que que o meu sobrinho fez? Posso te mostrar? Vou te mostrar, calma aí Cê quer um p**** ou não? O cara da família fez um bagunho aqui Ah, velho, perdoa não Perdoa não? E o que que eu vou fazer em tua caminha? Dar uma chance? Só conversa, só a tempo eu conversar com ela E vendo o que que dá Pô, mano, eu sei que você tá esperado Porque cê tá danciado 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 Pô, tá vira lá Eu vi hoje Melhor coisa da vida Então eu vou conversar com ela Não sei, mas vou conversar com ela então A nossa foto lá engaja Quem era aquele pessoal que comentou a nossa foto? Ah, é minha irmã Ah, bom sair no... Bom sair então? No sábado? Tô mais ruim E o ônimo, mano Oi galera do canal Cheguei na escola Estudei muito Amor Sheila Nossa, eu quase nessa feia hoje na escola Nem fiz o dever de filosofia, gente Fiz lá na hora Tô fudido Tem que estudar mais Hoje tá frinho Ninguém tava com a crush dele Cheio de crushes Paco crush Cheio de crush Tirar o tênis Aquerra É Quinta-feira Vai ter conteúdo novo pra vocês no Youtube Com quem? Com o meu cunhado Chego morto Nossa, tá vermelho mesmo Bem com o João Vitor Paulo Ah, essa... Maquiagem é... Nossa Buracão Essa maquiagem é horrível Aí Quinta-feira Vou gravar morto Vou sumir no mundo quinto Vou levar as roupas Chego que sair da escola Pum Para e ir pra casa dele Um dever de... De que... De filosofia O que você tá fazendo? Não, não, mas... Eu tô vendo o Game of Thrones O Game of Thrones? Tá maneiro Um dragão morreu A Bela ligou Vou falar com a mamãe Vou filmar uns videoão Amanhã também Vou na escola filmar uns videoão também Tirar o que galera E jantar Tchau 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 Tchau